Hoje venho-vos falar dos meus objetivos de leitura para 2018 e se vão ser 10 objetivos da mesma maneira como o ano passado foram 10 objetivos. Aliás, alguns destes objetivos foram inspirados em... dos objetivos que eu tinha do ano anterior. Posso deixar depois na descrição o link para os objetivos do ano passado e penso que para a semana terei um vídeo em que vou analisar como é que correu este ano em relação aos objetivos que eu tinha, objetivos de leitura, obviamente, e por isso fiquem de olho que vai acontecer. Ora, o meu primeiro objetivo é ler livros das minhas estantes físicas. Eu penso que já foi uma coisa que eu fiz, que eu tive o cuidado de fazer em 2017, no entanto é algo que quero continuar em 2018. Aliás, eu já fiz uma lista de livros, uma espécie de TBR aberta para 2018, em que eu penso que vou fazer um vídeo apenas a mostrar-vos os livros que já estão nesta TBR. Alguns deles são relacionados com alguns dos projetos que eu tenciono fazer no próximo ano, outros são livros que são recentes nas minhas estantes ou relativamente recentes nas minhas estantes e eu quero lê-los. Não tive a oportunidade de os fazer antes, portanto, neste momento quero criar a oportunidade para o fazer. O nosso segundo objetivo é reduzir as compras dos livros e eu vou tentar fazer uma combinação de métodos diferentes para isto, portanto, para cada vez que eu compro um, ou que quero comprar livros, tenho um budget fixo e quero adotar um sistema parecido com o da Cláudia, a mulher que ama livros, portanto, ela normalmente depois de ler 5 livros pode comprar um livro. O que eu quero fazer é, ainda tenho que pensar em quantos livros é que são, escolher um número de livros e só posso fazer uma compra depois de ler esse número de livros. Com ainda a agravante de releituras e livros que não sejam físicos, não contam para este número. Portanto, imagine se eu escolher, e eu estou indecisa entre estes números, entre 8 ou 10 livros, portanto, só posso comprar, só posso fazer uma compra de livros depois de ler 8 ou 10 livros, que não sejam releituras ou livros não físicos. Por isso, vamos ver como corre. O meu terceiro objetivo é continuar a ler clássicos e neste caso vai ser ler os 4 clássicos de que vos falei num vídeo anterior. Há outros que eu quero ler, mas estes 4 estão mesmo no topo das minhas prioridades e por isso mesmo é um dos objetivos. O desafio 4 é um desafio semelhante, mas em relação aos 4 calhamaços que vos mostrei num vídeo anterior também. Alguns deles eram livros que eu queria ter lido em 2017, mas que fui adiando a leitura e agora não há desculpas. É mesmo a altura de os ler. O quinto objetivo está diretamente relacionado com leituras em conjunto que quero fazer que é reler Seven Waters, a série toda e também, obviamente, terminá-la porque ainda não li o último livro e acho que vai ser interessante construir este momento de ler os livros todos e depois terminar a série. Sexto objetivo é ler romances históricos. É um género que eu gosto, é um género que eu quero ler mais, é um género que eu quero explorar mais. Eu fiz um vídeo em que falei de alguns que eu gostava de ler no próximo ano, no entanto, tenho mais alguns na minha estante que tenho vindo a adicionar e que provavelmente vocês viram no Book Hall de Dezembro, parte 1, pelo menos alguns deles. E eu quero mesmo lê-los muito brevemente. O sétimo objetivo é continuar a ler contos. É um género que eu gosto muito e é um género, é um tipo de livros que tenho acrescentado bastante às minhas estantes. Vou continuar com os projetos de Abril Contos 1000 em Abril e o Ano de Histórias em Novembro, mas, no entanto, quero ler histórias ao longo, histórias e contos ao longo do ano todo. O meu oitavo objetivo é continuar a ler mais Stephen King e daí ter criado o Leituras Conjuntas com livros do Stephen King. São pelo menos seis que eu gostava de ler ao longo do ano. O meu oitavo objetivo é experimentar autores novos ou, pelo menos, novos autores para mim. Se tiverem curiosidade, alguns dos autores que eu gostava de ler ou começar a ler, vejam o vídeo que eu fiz de oito autores para ler em 2018 e seis autores para 2018. Décimo e último objetivo. Quero ler mais autores contemporâneos ou do século XX portugueses. Eu não vou desenvolver muito este objetivo porque eu estou a pensar numa coisa muito concreta, mas algumas coisas precisam ainda de um bocadinho mais de pesquisa para saber quais os autores é que eu quero experimentar. E há outros que também tenho que procurar os livros que já existem cá em casa. Antes de vos apresentar alguma coisa e também decidir o que é que vou ler. São estes os meus dez objetivos de leitura para 2018. E vocês também têm objetivos para 2018 ou não têm? E se não tiverem também não há problema nenhum. Porque isto... A leitura não é nenhuma maratona, não é nenhuma competição. Eu acho que é uma coisa que nós devemos fazer por gosto. Os desafios são mais uma maneira de eu estar atenta... Em alguns casos, estar atenta aos livros que estou a ler. Se são, efetivamente, os livros que quero ler. Se são de géneros que eu quero experimentar. E também é uma maneira de, por exemplo, estar de olho aos gastos que faço com os livros. E se estou a ler coisas que já tenho. Ou se ando a comprar desenfreadamente. Ou se ando a comprar livros, mas depois ando a ler livros em formato digital. É mais por aí. Espero que tenham gostado. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.